Granville, São Venâncio, muitas famílias já morando aqui, tá faltando você. Que lugar gostoso, é o 45 Minutinhos de São Paulo. Fica em Itupeva, próximo a Jundiaí, Vinhedo. E o acesso é muito fácil, mas antes eu quero falar um pouquinho dessa infraestrutura. Loteamento fechado com segurança 24 horas, Wi-Fi, uma área de lazer completíssima, com complexo de piscina, sauna, academia, quadras, salões de festas e lotes comerciais e também residenciais a partir de 300 metros quadrados, prontos pra construir. Só tá faltando você correr pra cá. Terceira e última fase e últimos lotes, hein? E super facilitado, olha, você compra o seu lote com uma pequena entrada e salda em até 150 meses direto com a GP Desenvolvimento Urbano, sem burocracia. E como é que você chega aqui? Saída 59 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. Acessa Dom Gabriel Paulino Couto, saída 67A. Hermenio Joutono, olha Avenida Brasil, ao lado da Santa Casa. Você já chegou. Granville e São Venâncio, mande um WhatsApp pra eles agora, tá aí na tela. Ou ligue 4158-1277, corre pra cá.